Onde será isso aí, hein, esse bailefante agora? Comandante, tem informação ou não? Tô sem comunicação com o comandante Hamilton. Jaqueline, é isso? Jardim Jaqueline, Zona Oeste. Esse é o pole, o único moleque é boladão. A tia manda que é bonita, apaixonada. Fica apaixonada. Fica apaixonada. As novinhas do Jaqueline, que são tudo sapequinhas, pode viver com a mulher articula a xerequinha. Articulando, vai, articulando, vai, articulando, vai, na minha piroca vem sentando. Articulando, vai, articulando, vai, articulando, vai, na minha piroca vem sentando. A Chicola não vai, a Chicola não vai, a Chicola não vai, a minha peruca vai se atando No baile do Jaqueline, que ela fica muito louca Ela tá com a popa, a popa ela tá com a popa a noite toda Ela tá com a popa, a popa ela tá com a popa a noite toda É o baile do Jaqueline, diretamente do outro lado, entendeu? Esse é o Paulinho, o único, esse delezinho, é aquele pico O que será isso aí, hein, esse baile fante agora, comandante? Tem informação ou não? Tô sem comunicação com o comandante Hamilton Jaqueline, é isso? Jardim Jaqueline, Zona Oeste Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão A tia manda que é menada apaixonada Muito apaixonada Com a novinha do Jaqueline, que são tudo sapequinha Pode viver com a mulher, articula a xerequinha Articulando vai, articulando vai, articulando vai Na minha piroca vem sentando Articulando vai, articulando vai Articulando vai, na minha piroca vem sentando Articulando vai, articulando vai Articulando vai, na minha piroca vem sentando No baile do Jaqueline, que ela fica muito louca Ela tá com a popa, a popa ela tá com a popa A noite toda, ela tá com a popa A popa ela tá com a popa a noite toda Ela tá com a popa, a popa ela tá com a popa a noite toda É o baile do Jaqueline, diretamente do outro lado Entendeu? S.G. Paulinho, o único MC D.M.Z É aquele pico